E o trecho da Avenida Amazonas, que está sem asfalto no bairro Jardim Santana, tem sido alvo de reclamações dos moradores devido aos buracos, lama, falta de iluminação e seguração. Quem olha assim não imagina que esse trecho cheio de lama também faz parte da Avenida Amazonas. A avenida é de grande movimento e chega a cruzar a cidade. Josiel passa por aqui diariamente e sabe bem das dificuldades enfrentadas. Está difícil mesmo, porque a população precisa de ajuda, né? Se não tiver alguém aí para ajudar nós, nós estamos aí dentro da água, que nem vocês estão vendo aí. Tem muito acidente também aqui devido a esses buracos? Tem, moça, tem. Os moradores da região colocaram até uma placa para avisar os motoristas sobre os riscos de cair nos buracos, já que por aqui não há iluminação nas ruas. Esse outro morador alerta que os assaltos acontecem a toda hora do dia, mas é de noite que as coisas pioram. É diariamente mesmo aí, é toda noite, é das oito horas até umas nove horas mais ou menos, né, Doc? Tem muita assalto aqui, não ia sair de noite não. De dia a gente sai, né, mas é de noite. Segundo ele, uma casa do bairro já foi assaltada mais de cinco vezes. Essa aqui, por exemplo, essa do muro aqui, ó, foi assaltada mais de umas sete ou mais, né? Tem um morador de outra aí? Não, ele não mora aí não. De tanto assalto ele foi embora? De tanto assalto ele foi embora. Outra reclamação é com essa rua que cruza a Avenida Amazonas. Essa é a rua João Viana, que segundo os moradores está prestes a deixar de existir. Há 14 anos ela se encontra assim, em meio ao matagal e ainda por cima dividida por uma vala a céu aberto. Eu até tentei atravessar para o outro lado da rua, mas preferi não arriscar e sofrer um acidente, como já aconteceu com muitos moradores. Essa vala aí, ó, tem cobra, jacaré, carapanã e a senhora está vendo aqui a situação aqui, ó. A professora disse que vem a limpar e até hoje, 14 anos, nunca vinha de nada a limpar aqui. Alguém que caiu aí sem saber? Várias vezes, um bocado de vezes. As quatro pessoas passam e caem, aí fica lá dentro da vala, a gente pega e tira, né, para não deixar morrer afogado. O morador não se conforma com o descaso e o abandono. Agora eu acho engraçado a prefeitura pegar e vir, abrir essa vala sem interpretação nenhuma, porque a vala é lá na Amazônia. Não é aqui. Mas pegaram e abrir a vala aí, ó, acabaram com esse nosso terreno aqui, que era a maior situação, é uma capoeira. Acabou o programa, gente, olha, não dá tempo para mais nada. Só vou mandar um beijinho para você e dizer que você vai ficar agora com o Fala Brasil. Então, olha, até amanhã. Tem muito mais. E olha, que vocês comecem o dia maravilhoso desse terreno. Beijo a todos. Uma segunda-feira fantástica. Tchau. Balanço Geral Manhã.